SEGA 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 ECO SEGA A A A A Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deixe-me se juntar! Não me pegue! Eu gosto ruim! Você está bem? Não há nada rompido? Oh, estou bem. Obrigado por perguntar, Sr. Monster Guy. Sr. Monster Guy? Parece que as coisas se tornaram bastante mal. Sim, olha os olhos e os olhos. Qual é o seu nome, de qualquer forma? Eu sou Sonic. Sonic, o Hedgehog. E você é? O que é meu nome? Não sei! Eu não me lembro! O que? Você esqueceu quem você é? Sim. Eu me lembro de algo caindo do céu. E tudo vai todo branco. E depois, nada. Eu não me lembro de algo além disso. O que é isso? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Onde eu vou sair daqui? O que eu vou... Eu estou com fome. Ei, não se preocupe. Eu vou te ajudar a trazer sua memória de volta. Sério? Você quer dizer isso? Absolutamente. Eu acho que vamos encontrar alguém que conhece você quando olhamos. Oh, obrigado! Você é o melhor, Sr. Monster Guy. Eu quero dizer... Sonic, o Hedgehog. Agora vamos costar. Isso foi incrível! O que você acha que isso era tudo? Os cabelos, e os braços, e olha as esmeraldas caos. Então, é isso que você normalmente se vê? Sim, esse é o verdadeiro eu. Muito legal, hein? Onde você vai? Parece bom, não é? Que chocolate chip cream sundae supreme é a honra da cidade. O mundo pode vir a deslizar, mas eles ainda vão se apoiar para um gosto. Ei! O que são suas memórias? Ah, chocolate chip sundae supreme... Você disse, aproveite, garota, satisfação garantida. Se você não gostar, você ganha seu dinheiro. Ei! Oh, eu adoro isso! Wow, esse chip whatever stuff is great. Se você diz assim. Como é que você me dá uma mão e ajuda a olhar para alguém que conhece você, Chip? Chip? Eu tenho que chamar você de alguma coisa, não é? O que você acha? Sim, chip! Chip! Eu adoro isso! Hum! Agora, o que você diz que começamos a perguntar e ver se alguém aqui conhece você? O que eu faço com o desafio? O que você diz que você faz? Eu adoro isso! Eu adoro isso! Eu adoro isso! Adoro isso! O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.